A coisa mais importante na volta da virada é que você fez a virada Você vai bater num prato, certo? Você bateu no seu prato, ele é o tempo 1 1, 2, 3, 4, 1, 2 Tem muita gente que bate no prato E aí acaba batendo no bumbo de novo no chimbal pra voltar pro ritmo Não! Preste atenção, se você tá tendo esse tipo de dificuldade é bem básico Fez a virada 1, 2, tá vendo? Eu substituo o chimbal 1, 2, pelo prato 1, 2, treina bastante isso aqui Pega o seu groove principal e fica 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Pra você não errar, bateu no prato, volta pro ritmo E aí você faz a virada 1, 2, 3, 4, 1 Agora, se você tá com dificuldade de entrar na virada Aí já é uma outra questão, tá? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5